Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está querendo aprender um pouco mais sobre direito. E hoje, novamente, a gente vai trazer um estudo de caso sobre o abandono animal. Abandonar animais é crime? Vamos ver o vídeo que eu recebi. Bom, como vocês podem ver, ali é uma casa onde não tem ninguém morando. E as pessoas saíram e simplesmente deixaram os dois cãezinhos abandonados. Amarrados ainda em cordinhas e abandonados, passando fome, passando frio. De vez em quando, algum vizinho joga comida, mas eles não têm condições de sobreviver ali. Eles estão fadados a morrer se não forem salvos. E nos foi enviado esse vídeo justamente para demonstrar a flagrância desse crime. Crime previsto na lei ambiental, a lei 9.605 de 98, no seu artigo 32. Então, o que se deve fazer nesses casos? Nesses casos, é uma situação da administração pública. Como há um crime, a flagrância do crime, a polícia militar deve ir lá, ou a civil, a polícia militar, a autoridade deve ir lá recolher esses animais, já que existe a flagrância do crime. Vai uma viatura, pega esses animais e é obrigatório que se tenha uma ONG ou que a administração pública tenha um local, um centro de zoonose, um local, para colocar esses animais que foram abandonados. Ok? Por favor, cuide bem dos seus animais, eles são seus amigos. E se você verificar situações como essa, denuncie. Eu sou a doutora Renata Toigo, advogada. Se você gostou, se inscreve no meu canal. Deixa o like. Se tiver pergunta, sugestão para outros vídeos, também, vai ali nos comentários, que eu vou responder. Um forte abraço. Até a próxima.